Olá, você que é caixa de supermercado, repositor de supermercado e várias profissões que envolvem movimento repetitivo e em razão delas você sente uma dor que é no ombro, outras vezes no cotovelo, outras vezes no punho saiba que essas dores podem ter relação com o movimento repetitivo de sua profissão E sendo assim, você tem o direito de ficar recebendo um benefício mensal e definitivo chamado auxílio-acidente de 50% Entre em contato conosco para uma maior e melhor orientação